Certo. Doutor, aqui o telespectador também participa, a gente tem perguntas para o senhor. Vamos ver? Doutor, o hipotireoidismo faz perder o cabelo? Então, doutor, esse problema mexe com os cabelos? Isso, né? A queda de cabelo é um sintoma de hipotireoidismo, né? Que facilmente reverte-se com a reposição hormonal. Lógico que isso não é rápido. Demora de 6 a 12 meses, para você verificar a correção do sintoma. É a mesma coisa em relação aos olhos? Depende de cada caso, todo mundo vai ter esse problema do cabelo? É, não. Nem todo paciente com hipotireoidismo tem queda de cabelo. E quando tem, ela é pequena e reverte logo com a reposição hormonal. Ok, a gente tem mais uma pergunta para o senhor. Vamos ver? Hipotireoidismo causa impotência sexual? Então, doutor, impotência sexual também traz esse problema? É, o desempenho sexual do hipotireoideu não é tão assim prejudicado. Acontece também, porque ele está, de um modo geral, astênico, indisposto, vamos dizer assim. Então, também para o sexo, ele está indisposto. Mas não que isso seja marcante. O que mais marca é a astenia, é a sonolência, é a dor muscular, é o ressecamento na pele. E outro tipo comum da doença da tireoide é o câncer da tireoide. Doutor, eu queria que o senhor se aproximasse novamente aqui do nosso plasma, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do câncer. Pode ficar aqui à vontade. A gente tem mais outra imagem aí. Como é que o câncer acontece, doutor? Por que ele nasce e por que ele cria, justamente, no lado da tireoide? Veja bem, a origem do câncer, de modo geral, não se tem muito, assim, um conhecimento preciso dela, não é? A tireoide é mais um deles. A gente só sabe que ele é muito comum, não é? E manifesta-se como um pequeno caroço na tireoide, um nódulo na tireoide. Muito embora, nem todo nódulo dá câncer. A população em geral, se eu fizer a ultrassom, a metade, quase, vai encontrar pequenos nódulos na tireoide. E um pequeno percentual desses aqui são câncer. Também, de fácil diagnóstico, o indivíduo deve procurar o médico para fazer um exame, uma biópsia, uma punção com agulha fina, uma punção aspirativa. Caso confirme essa patologia, ele deverá ser operado. Quer dizer, é um tipo de tumor, na grande parte dos casos, se consegue curar com cirurgia e com híodo radioativo. E o câncer da tireoide, visivelmente, dá para a gente perceber alguma coisa no toque, ou ele apresenta um sintoma que é bem mais grave? Como é que o paciente descobre? É bem variado os sintomas. Se ele é um câncer, um tumor muito pequeno, ele é assintomático. Eu vou encontrá-lo por coincidência no ultrassom. Se ele é um tumor grande, eu posso vê-lo a olho nu. Quer dizer, um caroço imenso é que vai confirmar o câncer. Então, quer dizer, ele pode ser, dependendo do tamanho, visível ou não. Ele tem cura, doutor? Uma grande parte dos casos, se bem diagnosticado precocemente, ele é curável com a cirurgia e com híodo radioativo, que é um tratamento que completa a cirurgia. Como se fosse uma toalete que se faz após a cirurgia. Ele traz sintomas, assim, mais certos para quem já está com a doença, com câncer? Veja bem, na grande parte dos casos, ele é assintomático. E quando o sintoma aparece, é um sintoma local, um desconforto no pescoço, um caroço percebido. Seria um desconforto. Um talo, como se fosse um corpo estranho, como se fosse uma coisa que engachou no pescoço, vamos dizer assim. Ou se é muito pequeno, não dê sintoma nenhum. Na hora de alimentação, atrapalha, doutor, alguma coisa? Só quando ele é volumoso. E dependendo de onde ele se localiza. Se ele for muito lá atrás, onde fica perto do esôfago, pode dar sintoma. Se for muito na frente, não dá sintoma nenhum na degutição. Qual é a dica que o senhor daria em relação à prevenção para o nosso telespectador? Então, indivíduos com história familiar. Esses são muito... Quer dizer, se você tem na família pessoas que tiveram câncer de gireoide, deve procurar para fazer um ultrassom. Procurar o seu endocrinologista, né? A mulher deveria fazer um ultrassom a cada três ou quatro anos. Também, todo ano não precisa fazer, né? Fez o ultrassom, localizou o nódulo, investigar, avaliar se é o nódulo que precisa biopsiar ou não. Porque se ele é muito pequeno, não precisa fazer nada. Precisa só acompanhamento, né? E também, no próprio ultrassom, o médico vai avaliar, pelo aspecto do nódulo do ultrassom, se ele merece, vamos dizer, preocupação ou não. Preocupação ou não, né? Doutor, a gente tem mais perguntas para o senhor. Vamos ver qual é a primeira? O teste do pezinho pode invitar a doença de tireoide? Então, doutor, o que tem a ver o teste do pezinho com esse assunto da tireoide? Pronto. O teste do pezinho, ele visa diagnosticar várias doenças congênitas, que a pessoa já nasce com ela. Uma delas é o hipotireoidismo. Se a criança tem hipotireoidismo e não descobre isso logo, não trata, ela tem um prejuízo imenso no desenvolvimento intelectual. E fica com retardo mental para sempre. Então, se diagnosticar ao nascimento e tratar, isso não acontece. Já aquilo que o senhor falou, quanto mais cedo, mais rápido, né? Melhor, melhor o tratamento e menos prejuízo para a criança, né? Ok, então a gente tem mais uma pergunta para o senhor. O que é tireoidite? E aí, doutor, tireoidite, o que é isso, exatamente? Então, é uma situação muito comum, que significa uma agressão à tireoide. A causa mais comum é a nossa própria imunidade. Essa agressão nem sempre leva à deficiência na produção de hormônio. Pode levar e pode não levar. Então, quem tem tireoidite, no futuro, poderá vir a ter hipotireoidismo. Então, esse também deve ser bem vigiado. Se eu tiver anticorpo contra a minha tireoide, eu tenho uma chance maior de, no futuro, ficar hipotireoideu. Então, devo vigiar com mais frequência a minha função tireoideana. Doutor, e os exames? Como é que são feitos esses exames? São exames de sangue, né? Muito simples, onde se dosa o hormônio que a tireoide produz. E o hormônio da hipófise, que fica na cabeça, é que ele é quem comanda a tireoide. Ele é uma espécie de um sensor. Quando a tireoide produz muito hormônio, lá em cima ele baixa. Quando ela produz pouco, lá em cima ele aumenta. Então, a combinação desse exame do hormônio da tireoide com o da hipófise, dá o diagnóstico se há alteração nos hormônios ou não. Se precisa tratar ou não. Ok, então, doutor. Gostaria de encerrar o programa com suas considerações finais. E aí, sua dica para o nosso telespectador. Eu acho que o que deve ficar de mais importante para a população em geral, ele vai dizer que aqui muita gente acha que tireoide é uma doença. Tireoide não é uma doença. É uma parte do meu corpo. Todo mundo tem que ter tireoide. Eu posso ter ou não doença na tireoide. Eu devo tratar e não tratar a tireoide, porque ela faz parte do meu corpo. Ok, então. Tireoide não é uma doença. Tireoide não é uma doença. Obrigado.